Quem é que também disse que não? Que é só um pequeno. Que é só um pequeno e um grande. Que é só um pequeno e um grande. Que é só um pequeno e um grande. Também que é vio louco. É ele. Mas está entre meio do cabo. Olha, olha, olha. Mas está entre meio do cabo para apanhar o cabo? Sim. Olha lá, bonito. Ela vai passar a queimada ali. Assim, olha, bum. Mas tem que irá para o filho. E aí de quê? É para o carro. Nascer pelo amor. Nós temos agora. Lu do carro... Estamos terem oppose. Ela vai pegar diferentes negras. Nós temos então... a casa de truqueiro.